O Ministério da Saúde disse que vai proceder uma investigação do caso de mulher que morreu depois da vacina. A diretora-geral da prestação de serviços do Ministério da Saúde, Odete Fiegas, informou que uma equipa vai efetuar a investigação à morte de uma mulher depois de passar alguns minutos de ser vacinada. Agora, trata-se de Hilária de Jesus, de 73 anos, do suco de louro, de Pobonaro. Carleto de Jesus, o filho, pede a responsabilidade do governo pela morte da mãe. Já o chefe do suco de louro anunciou que vai suspender a vacinação no local e pediu ao Ministério da Saúde que desse clarificação. Os familiares e os residentes de Lour ameaçam organizar a ação de protesto, caso o governo não tome nenhuma posição. E nestas horas, domingos de Deus, Zerta Tali. Tchau. Tchau. Tchau.